Pra você que acha que vida de youtuber é fácil, vou te atualizar aqui dos fatos. Eu ganhei um sofá de um amigo meu e eu tô sem grana pra poder pagar o frete. Então a gente teve a genial ideia de levar ele na mão até minha casa. Cerca de 3km. Daqui a pouco eu atualizo pra vocês o que que deu isso. Pox, se você tá cansado, você pode sentar e descansar, né? A gente não andou nem 500 metros e já parou mais 5 vezes. Tá difícil. O braço tá meio que pulsando aqui. Espero que eu consiga jogar videogame e deslizar o dedo pra pegar Pokémon. Então a gente achou que é uma forma que deixa os braços livres. E eu tô parecendo um... que saiu num filme do Star Wars. Vamos ver até onde dá pra aguentar isso. Tá bem mais tranquilo, mas meu pescoço vai ter uma dorzinha. Pior que foi abrir aqui o Pokémon GO e olha quem me aparece. Apareceu o Coelho aqui. A gente aproveita a situação. Pode não, que eu tô numa situação muito complicada aqui pra você me fugir e me deixar na merda. Vai morar, caraca. Velho, sério, eu tô com um cagaço. Deixa eu ficar aqui nessa hora. Suado. Tu não é cagão não, moleque. Tu nasceu com o cu... Tu nasceu com o cu beijão da lua, parceiro. Sabe o que é isso? Ainda existem pessoas boas no mundo. Eu cheguei e perguntei como quem não quer nada. E o cara trouxe a gente até quase a porta de casa. Eu só pedi pra ele deixar a gente aqui. Porque senão ele tem que dar o maior voltão com o caminhão pra poder... Pra ir pra onde ele ia. Olha só. Ah, você vê. Todo youtuber é rico, tem grana. Meu crédito acabou de acabar. Crédito especial. Infelizmente seu saldo é insuficiente para solicitação de serviço. Como assim? Eu sei que meu saldo é insuficiente. Por isso que eu tô solicitando o serviço. Tem um pontilure aqui. Vários Vulpix. Pra aproveitar o Pokestop móvel. Agora é o seguinte. Eu vi lá o vídeo do Leon. Onde ele mostrou do treinador de Pokémon profissional. Que tinha um sofá inflável. Dentro da mochila. Quero ver ter um sofá de verdade. Isso. Sim, é treinador profissional de Pokémon. Acabou que não apareceu nenhum Pokémon bom. Usei meu lure aqui à toa. Se o Pokestop não vai até mim. Eu vou até o Pokestop. E é assim que eu vou encerrar o meu vídeo. Então deixe seu like, seu favorito. Se é a primeira vez que você está aqui no canal. Clique em inscrever-se. Pra acompanhar todos os lançamentos. Eu sou o Platino. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. E até mais galera. Valeu!